Gente, depois dessa enxurrada de óculos lindos, nós temos três pares de óculos para quem está em casa, tá? Três pares porque são dois, tá minha gente? Não são seis não, tá? Só para o pessoal de casa entender bem. Nós temos três óculos aqui para quem está em casa. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma selfie, escrevendo, assistindo o programa, aproveita que ainda tem quanto tempo de programa? Tem 15 minutos só, hein? Vamos lá, corre. Manda para o WhatsApp ou grava um videozinho. Eu quero ganhar os óculos da Yeshua porque eles são lindos. A gente vai escolher os três melhores vídeos ou fotos, vai ligar para a pessoa e amanhã vem receber aqui no nosso programa da comunidade. Ok? Dado o recado, hein? Olha só, eu adorei. Essa armação também está linda, bem simples. Esse verde é para a garotada que é ousada. Lente marrom que eu também adoro. O preto degradê. Show! E vocês que estão em casa vão lá conferir a loja lá no Vieira Alves. Vamos falar de polícia? Polícia lá de Parintis? Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai falar lá de Parintis, onde uma dupla tentou matar um funcionário de um comércio lá da ilha a facadas. E foi acerto de contas, segundo as primeiras informações. As câmeras de segurança flagraram o momento exato em que a dupla chegou até o comércio com a faca na mão para matar o funcionário. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Tadeu de Souza, que fala direto do estúdio Agora, Parintis. Tadeu! Alô, amigo do programa Agora! Alô, parintinenses que moram na capital do estado e nos municípios onde chega o sinal da TV em Tempo SBT. Nós vamos mostrar aqui uma tentativa de homicídio que aconteceu no centro da cidade de Parintis. Na tela do Agora! Câmeras de segurança registraram o momento que estes dois homens tentaram matar o funcionário deste supermercado no centro da cidade na tarde de ontem. O homem que sofreu a tentativa de homicídio é Clidney Bentes Brandão, 27 anos. O motivo da tentativa de homicídio é que Clidney surpreendeu o irmão deste rapaz que tenta matá-lo dentro da sua casa. Ele foi ouvido na tarde de ontem pela delegada Alessandra Trigueiro e na saída conversou com o programa da comunidade. Aí eu estava com um cliente, o cliente veio trocar o DVD e esses dois caras pararam comigo na frente. Aí como estava cheio de gente no estacionamento, aí gente lá dentro, aí estava só um cliente lá. Aí o cliente ficou até assustado. E esse cara estava de boné. Aí foi, chegou, eu te avisei, eu te avisei. É a tua hora, começou a arcar a faca no meu, com um punhal de cabo de açougue, cabo branco. Vamos continuando com as informações, com os destaques de polícia aqui da ilha. Dois homens foram presos, eles são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Na tela do Agora! Robson Pinto Pantoja, 29 anos, e Marlei Farias, 19 anos, foram presos por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Em poder da dupla, a PM apreendeu uma certa quantidade de maconha tipo skunk, a maconha potencializada. Estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Itaguatinga, quando foi avistado os dois cidadãos em atitude suspeita, e, ao realizar a abordagem, foi encontrado a substância com os mesmos e conduzido aqui para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. O último destaque de polícia aqui de Parintins é um caso que teve grande repercussão aqui na cidade. Um homem de 54 anos está sendo acusado pelo irmão de estuprar a própria mãe. Na tela do Agora! A vítima é uma senhora aposentada de 81 anos que sofre de Alzheimer. O suposto abusador é o próprio filho, um cidadão de 54 anos. Ele foi denunciado na delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos, pelo próprio irmão, que afirmou ter fraglado o mesmo abusando da própria mãe. Ela foi submetida ao exame de conjunção, nós estamos aguardando o resultado, e o suspeito já está aqui na delegacia para prestar esclarecimentos. Depois de ouvido, o acusado será transferido para a unidade prisional de Parintins. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparece uma situação dessa. A violência crescendo em Parintins, em relação aos idosos, muitos idosos comparecem para denunciar, depois não querem dar prosseguimento à providência policial em relação às agressões que sofrem. Mas, agressão contra mulher, criança e idoso, nós estamos assustados. Parintins está liderando, a delegada está assustada com esses casos que acontecem aqui na ilha Tupinavarana. No estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. E eu vou dizer uma coisa para você, Tadeu de Souza, foi muito pontual quando ele disse que quando ele acha que já viu de tudo, me aparece mais uma dessas, um homem de 54 anos, tentando estuprar a mãe. E fora aquela, mostra a imagem da câmera de segurança. Olha que ousadia a pessoa chegar em plena luz do dia, com o povo passando, sem nenhum receio, a pessoa crente que vai sair impune da sociedade. Não é assim que se cobra dívida, não é assim que se acerta a conta, se acerta a conta na justiça, com o poder judiciário. E olha só o envolvimento do homem, é para acabar, né? A gente quando acha que viu tudo, né, Tadeu de Souza? Me aparece mais uma dessa. 12 horas e 21 minutos, chegou a hora da gente dar dica aqui no programa da comunidade, porque eu também sou mensageira da boa notícia, não sou só mensageira da agonia, não. Vem cá comigo, vem que eu tenho uma dica para você, vem cá. Vamos lá, gente, quer uma receita para perder peso e bebida e sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Acredita não? Vou te provar. Olha aí esse depoimento. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu aí? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gordura localizada, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A gente volta daqui a pouquinho, vamos para o rápido intervalo, que na noite dessa quarta-feira, um ex-presidiário de 26 anos foi executado com 4 tiros. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, vamos para o rápido intervalo.